Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos toda segunda e quinta-feira para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje nós vamos falar de um tema que ainda precisa ser bastante discutido, o tráfico de pessoas. Para a gente saber que não é um problema apenas do Brasil, é um problema mundial. Segundo a ONU, anualmente cerca de 2 milhões e meio de pessoas são traficadas no mundo. A Organização Internacional do Trabalho diz que o lucro anual produzido pelo tráfico de pessoas atinge mais de 30 bilhões de dólares. No Brasil, o tráfico de seres humanos é a terceira maior fonte de renda, perde a pena para o tráfico de armas e de drogas. Alguma coisa tem sido feita. Segundo os registros do Ministério de Justiça, nos últimos quatro anos, mais de 200 pessoas foram condenadas no país por praticar tráfico de pessoas. E segundo dados divulgados pelo Disque 100, o número de denúncias do tráfico de crianças e adolescentes no Brasil aumentou 86% entre 2012 e 2013. Só em 2013 foram feitas 186 denúncias. Então é um problema sério, grave, e aqui na Amazônia, na nossa região, o problema é ainda maior, mais amplificado. A igreja também escolheu o tema para a campanha da fraternidade esse ano. Então nós queremos aproveitar agora o período do lançamento, o período da campanha da fraternidade, para conversar um pouquinho sobre esse tema. Se você quiser participar, basta ligar o 4006-9211, nós estamos aqui à disposição. E nós trouxemos como convidada a coordenadora da Comissão Justiça e Paz do Regional Norte 2 da CNBB, irmã Enriqueta Cavalcante. Bem-vinda, irmão. Uma alegria ter ela aqui para conversar de um assunto tão problemático, tão difícil, que atinge tantas pessoas. Isso. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os que nos assistam nesse momento. É um prazer enorme voltar aqui à TV Nazaré e contribuir com uma temática, com um debate de suma importância que a igreja nesse momento traz para a nossa reflexão, para o debate de toda a sociedade, que é o tráfico humano. Uma realidade muito próxima, uma realidade invisível, mas que tem uma forte atuação em nosso estado, em nosso país. Ao mesmo tempo que silenciosa atinge muita gente, né? Muitas pessoas, muitas pessoas são atingidas por essa organização criminosa, né? Lamentavelmente, hoje nós temos que considerar que o tráfico humano, ele se tornou uma indústria, né? Porque ele é configurado como a mercantilização da vida, né? Então, a vida de crianças, adolescentes, jovens e adultos passam, dentro desse contexto do tráfico, ser vista como mercadoria, né? Então, é lamentável hoje a gente ver as pessoas, a vida humana ser considerada mercadoria. Para a gente ter uma visão geral, irmã, quando é que, quando a gente fala em tráfico de pessoas, tráfico humano, em que consiste isso? O tráfico humano... Para as pessoas terem uma ideia que está nos acompanhando. O tráfico humano, ele tem quatro principais vertentes, né? Primeiro, o tráfico, ele se configura quando as pessoas, segundo o protocolo de Palermo, do qual é a primeira definição que nós temos das Nações Unidas, e que o Brasil é signatário, né? Então, o protocolo de Palermo, ele vem definir o tráfico justamente quando a pessoa, ela é retirada do seu contexto, quando ela sofre coerção, quando ela sofre ameaça, quando ela é alojada, né? Para qualquer fim que tenha rendimento, que traga rendimento. Então, hoje, as maiores quatro vertentes é justamente o tráfico para fim de exploração sexual, onde as estatísticas apontam um número bem maior de crianças e adolescentes, mulheres, que são traficadas para esse fim. O tráfico para o trabalho escravo, portanto, a gente tem que pensar também que a exploração sexual, ela está relacionada à situação análoga à escravidão, né? E o tráfico para fins de remoção de órgãos, né? Que é uma outra realidade que muitas pessoas dizem, meu Deus, isso acontece, realmente acontece? Que é a venda de um rim, que é a venda do coração, que é a venda, sabe? Desses órgãos que hoje é uma situação assim que nos preocupa bastante, né? E a outra caracterização, a outra vertente é justamente a adoção ilegal, né? As quatro vertentes principais. As quatro, assim, as mais comuns. Mas existem outras modalidades de tráfico, existem outras modalidades. E a situação aqui na Amazônia se torna ainda mais séria, mais grave. Como é que a pessoa analisa a situação? Isso, Eduardo, na Amazônia, nós temos que considerar o seguinte, a situação do tráfico, ela é uma situação antiga, muito antiga, é uma prática antiga, porém nova, porque agora que as pessoas estão despertando, mas nós, de 2009, a Comissão X-PAI, 2009, até o momento, ela sempre vem enfrentando junto à exploração sexual de crianças e adolescentes, esse crime, porque ele está interligado, né? Hoje, com facilidade, nós conseguimos identificar, por exemplo, quem está envolvido com tráfico de drogas, ele faz negociação também da vida humana. Portanto, são crimes que estão interligados e na nossa Amazônia, no nosso estado, essa interligação, ela é bem visível, muito presente e acontece de uma forma, assim, eu digo com muita facilidade, sabe? A mobilização dessa rede criminosa, de quem se envolve com essa prática, ela é muito bem movimentada. Como funciona, então, já que é uma coisa, assim, tão, ao mesmo tempo que a senhora dizia que é silenciosa, atinge tantas pessoas, como é que funciona a fiscalização, nesse caso? Quais são os elementos que ajudam a detectar uma situação, ou identificar uma situação de tráfico de pessoas, na nossa região particular? Hoje, nós temos um problema seríssimo, justamente no que nós chamamos de denúncia, né? Não é fácil hoje denunciar, não é fácil quem está afetada, quem foi afetado por esse crime, a família das pessoas afetadas por esse crime partir para um procedimento que a gente chama de denúncia, que é de fundamental importância. Hoje não basta você somente identificar, né? Mas você denunciar, e hoje a denúncia para nós é um grande problema. Por quê? Porque as pessoas, uma, a pessoa que foi traficada, ela tem vergonha. Muitas trazem dentro de si uma grande vergonha, né? Por ter sido traficada. É complicado, é muito difícil a pessoa dizer, eu fui traficada. Eu tenho trabalhado na formação de muitos professores aqui da nossa região, em Castanhal mesmo. Semana passada foi um encontro brilhante, muito bem organizado pela Pastoral da Educação, em Castanhal. E eu lembro muito bem um professor que dizia, se eu tivesse sido traficado, eu jamais iria dizer que eu fui traficado. É muito vergonhoso. Por tudo que a pessoa... É humilhante também a pessoa que sente no assunto. Por tudo que a pessoa sofre, Eduardo. Eu digo sempre, quem foi traficado, sofre dois atentados violentos. Um é o que diz a sua liberdade. Porque a pessoa perde, ela fica totalmente com a sua liberdade privada. O outro atentado é justamente a dignidade dessa pessoa. A pessoa sofre muito. Ela fica com a sua dignidade ferida, arrebentada. Então, uma é a vergonha. A segunda coisa é justamente ela se identificar. É difícil hoje a pessoa que foi traficada dizer, eu fui traficada. Ela se reconhecer. Eu já, dentro de boates, onde eu já consegui entrar na área de fronteira, fazer uma pesquisa com as pessoas que estão em situação de tráfico, e no final eu pergunto, querida, vocês agora, queridas, vocês agora, vocês conseguem se enxergar e se identificar como traficadas? Vocês foram traficadas. E elas me negaram o tempo. Nós não fomos traficadas. Então, é muito difícil. Viemos livremente. É, nós viemos livremente, porque a proprietária diz que ela ia pagar tanto. Mas, na verdade, o que foi proposto para ela enquanto pagamento, isso não foi cumprido. Ela está presa, ela vive em situação de cárcere privado. Ela tem horas excessivas de trabalho. Muitas vezes não está com os documentos, não é? Está com seus documentos retidos. E, além do mais, não pode comunicar-se com a família. Todos esses elementos já se configura como tráfico. Um tráfico, sem dúvida. Então, é uma grave violação de direitos, mas que essa pessoa não consegue se sentir. Não consegue se perceber como traficada. E com essa denúncia? Só concluindo. E o outro problema, para o procedimento da denúncia, é justamente a pessoa, ela tem medo. Não há dúvida nenhuma de que hoje essa organização criminosa, nessa rede criminosa, é uma rede perigosa. É uma rede fortalecida. É uma rede consistente. É uma rede que tem capilaridade em todos os nossos municípios, em todos os nossos estados, em todos os países. Então, a pessoa também tem medo, porque ela sofre ameaça. Então, isso faz com que ela recua, ela se feche, ela não fale. É por isso que é tão difícil, então. É muito difícil. É difícil para nós, que fazemos o trabalho no eixo da prevenção, e é difícil também para as instituições que são responsáveis mesmo pela repressão desse crime. Polícia Federal. A Polícia Civil, a Polícia Federal. É muito difícil. O Ministério Público Federal, é muito difícil. Geralmente, quem faz a denúncia, se para a pessoa que foi traficada, para ela é uma grande dificuldade. São pessoas, são familiares, são pessoas mais ligadas. Qual é esse público que mais vem a evidência das pessoas que denúncia, que procuram os órgãos competentes? Eduardo, todos os casos que nós recebemos na Comissão de Justiça e Paz, nunca foi a vítima. Nunca foi a vítima. Nunca foi a vítima. Até porque muitas ainda estão desaparecidas, nós não sabemos onde estão, né? Mas quando elas retornam, elas mesmas, apesar de que nós temos casos que foram traficadas para a Suriname, né? E na minha ida à Suriname, eu estive, por exemplo, no presídio, onde eu consegui identificar as pessoas que foram denunciadas para nós. Nas boates, mas a denúncia chegou através da família. Ou então, alguém da família que sabe que dentro do contexto familiar, tem alguém que está fazendo, está envolvido nessa organização criminosa, chega também a denunciar. Isso é importante também, saber que dentro da família existem pessoas que não concordam com essa prática e acabam denunciando. Porque muitas vezes as pessoas vão na ilusão de conseguir dinheiro, de conseguir em algumas situações, né? É, Eduardo, isso aí é uma outra, uma longa explicação que nós precisamos saber como é esse processo de aliciamento, né? Esse processo de aliciamento é bastante complexo, né? Até chegar a ser traficada, quer dizer, existe todo um trabalho... Existe todo um trabalho de aliciamento, né? É fácil, hoje, quem faz a captação, né? Nesse processo todo, são pessoas extremamente grandiosas, né? Pessoas com grande influência, pessoas que se aproximam muito da família, né? Que conquistam a confiança dessa família, conquistam a confiança da vítima. Ela faz todo um processo de preparação para que essa pessoa, ela fique no campo fértil, né? Para que depois ela seja, o veneno seja lançado e a pessoa que vive em situação de vulnerabilidade, né? Com a ausência do Estado que não garante, né? Eu sempre digo, a implantação de políticas de educação, de profissionalização, onde a miséria impera. Então, a pessoa está em situação de desespero, aí aceita uma proposta, por exemplo, de trabalhar lá no Suriname. Lá no Suriname, ela vai ser modelo, em Suriname ela vai ser a garçonete, em Suriname ela vai ser, sabe, a recepcionista. Mas, na verdade, ela está indo para servir, né? Para ser a escrava sexual dessa lanchonete, dessa boate, dessa casa de show, né? Dessas falsas agências de modelo. Então, é preciso que as pessoas compreendam que essas propostas, essas mudanças rápidas, né? Econômicas, elas trazem sérias consequências e é preciso olhar com muito cuidado. Hoje, nas formações que eu estou passando, eu tenho tido o cuidado de dizer, é preciso que nós, enquanto pessoas que têm capacidade de transmitir esse conhecimento, que somos formadores de opinião, é preciso que nós possamos também passar essas orientações, que essas propostas, elas são enganosas, ilusórias, e que levam a pessoa, que eu sempre chamo, para uma viagem de terror. Que ela só vai ter saber... Uma dependência que não tem fim. Ela só vai saber o terror que ela vai viver a partir do momento que ela chega no local de destino, né? Para onde ela vai, que é esse processo que o tráfico traz para a pessoa, que é justamente ela saber que chegando lá, ela já tem uma dívida para pagar. Nós vamos conversar com isso no próximo bloco. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar conversando com a irmã Enriqueta Cavalcante sobre o tráfico de pessoas. Esperamos você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Hoje, o nosso tema é tráfico de pessoas, que é o tema também da campanha da fraternidade deste ano. E a nossa convidada é a irmã Enriqueta Cavalcante, que é coordenadora da Comissão Justiça e Paz do Regional Norte 2 aqui. Irmã, nós estávamos falando aqui das várias situações de tráfico, mas existe toda uma rota para esse tráfico funcionar. Como é a rota desse tráfico aqui no país e na nossa região? Então, cada região, ela tem uma rota própria, né? Hoje, então, são identificadas 241 rotas no nosso país. 241 rotas. 241 rotas. Aqui na nossa região, nós temos uma rota, um movimento muito grande de pessoas que são traficadas, que a gente chama de tráfico interestadual. Para Goiás, inclusive, para Goiás, nós temos um número grande de travestis. Ano passado, teve até a prisão de um maranhense, que foi encontrado na cidade de Anápolis. Um grupo de adolescentes que foram traficados para aplicação de silicone. Nós temos uma outra rota grande do nosso estado, que é para São Paulo, né? Também tem um movimento muito grande de envolvimento de travestis. E foi, inclusive, o Ministério Público de São Paulo conseguiu identificar uma casa que era denominada como ONG, somando forças. Nessa ONG, é onde eles diziam que o fim dessa ONG era para atender pessoas portadoras de HIV. Na verdade, eram os paraenses que estavam dentro dessa ONG, receberam um valor de 250 mil reais da prefeitura da prefeitura de São Paulo, de ajuda para esse falso atendimento. Certo. Mas, na verdade, era para a rota... Para o tráfico. Para o tráfico de travestis. Travestis. Que, na ilusão de aplicação de silicone, acabaram aceitando a proposta. E que aqui o movimento também é muito grande na nossa região metropolitana. Sim. Né? Mas hoje, Eduardo, nós temos uma rota, a principal rota, não há dúvida nenhuma, para fora do nosso país, é para a área de fronteira. Sim. Eu tenho ido, porque você sabe que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bios do Brasil, Regional Norte 2, compreende os estados. Sim. Pará e Amapá. E eu tenho ido muito ao Amapá. O Amapá, estive agora na formação do Clero, sobre a campanha da fraternidade, falando justamente da situação do tráfico na região da Amazônia. E eu tenho ido muito ao município do Oiapoque. Eu digo sempre que o Oiapoque é o dormitório. É o dormitório do tráfico. Tem as áreas de garimpo nessa região. E para onde muitas meninas vão trabalhar no garimpo. Eu tenho até escutado também pessoas dizerem assim, que a minha filha foi trabalhar no garimpo, foi se dar bem no garimpo. Ou então dizer assim, que a minha filha foi para o Oiapoque. Só que o Oiapoque é a passagem. É a passagem para a Caiena, para a Guiana Francesa, e para a Suriname, a cidade de Paramaribo, né? Que lá existe uma situação que é lamentável, lamentável. Não tem como. Olha, eu todos os dias, todos os dias, nas minhas orações eu lembro da realidade no Suriname, que é uma realidade gritante do número de pessoas que são traficadas naquela região. As vítimas, já assim, a gente está falando do Suriname e a Goiana, né, Caiena, que são os principais polos aqui no, vamos dizer, do regional, áreas de risco, vamos dizer, áreas de tráfico. Quais são, quem são as principais vítimas nesse caso? As principais são mulheres. Sei. Adolescentes. Adolescentes. E mulheres. Não há dúvida nenhuma. Mas nós tivemos o caso de uma denúncia, por exemplo, de um rapaz, por sinal, um rapaz muito bonito daqui da capital, que foi traficado, foi traficado, aliciadora. Fez todo um trabalho de lavagem cerebral mesmo na cabeça desse rapaz, dizendo que ele iria para a Suriname para trabalhar como modelo. na verdade, quando ele chegou lá, ele se deparou com uma situação horrível, horrível. Primeiro, ele foi morar num lugar horrível, né? De imediato, chegando, ele já teve seus documentos retidos, né? No dia que chegou, ele já foi para o trabalho dele. Na verdade, o trabalho de modelo era trabalho de assaltante. Fazer parte de uma quadrilha de assaltos, né? E foi quando ele foi preso e teve que cumprir pena, né? Até ser concluído o processo dele, hein? Depois de todo esse processo que ele denunciou? Depois de tudo... Não, a família já tinha denunciado. Já tinha denunciado. Quando a mãe percebeu, a família, os pais perceberam que o filho foi enganado e que através de uma ligação, a mãe percebeu que a voz estava trêmula, que o rapaz estava chorando e de repente foi arrancado o telefone, sentiu como se alguém estivesse arrancando o telefone da mão dele, aí ela entrou em desespero, ela fez uma ligação, inclusive quem atendeu essa ligação fui eu, e ela me disse, eu quero falar com a senhora porque eu estou com uma situação de uma... Meu filho foi traficado. Eu falei para ela, vem aqui imediatamente. O rapaz de quantos anos? 18 ou 20 anos, mais ou menos? Ele tinha, na época, ele estava com 22 anos. 22 anos. Qual é o perfil mais comum desse criminoso? Já que é uma rede toda, e aqui na região norte, aqui na Amazônia, é muito forte. Qual é o perfil que a senhora dá? Porque é importante... Do aliciador? Do aliciador. Do aliciador são homens e mulheres. São homens e mulheres que têm uma voz muito macia. Sempre digo, uma voz muito macia, muito conquistadora. Que conseguem conquistar e enganar. São pessoas que estão aí na ponte, que fazem essa ponte, na verdade, para quem vai depois ter o produto maior, que a gente chama de grandes empresários. Então, tem envolvimento de grandes empresários, tem envolvimento de homens e mulheres, com os papéis bem definidos. As redes aliciadoras, elas têm uma definição. Inclusive, um amigo meu de Goiás, que é juiz, que é um grande lutador contra esse crime na sua região, ele conseguiu definir muito bem, e eu trabalho sempre essa definição que ele faz, né? Que são as redes amadoras, que é aquela que não tem muito contato, né? Que é aquela que trabalha mais, de uma forma mais local, que é o dono da pousada, sabe? É o dono do hotel, né? Depois passa para uma rede mais profissional. A profissional, e essa rede amadora, ela não tem comunicação com outras redes, ela é local. Mas a profissional, que é interestadual, ela já tem comunicação com outros estados e outros países. E tem a outra profissional, que é a internacional, né? Que essa aí, a capilaridade é muito grande. Muito mais. Muito grande, né? Então, é um movimento, é o que eu dizia antes, é um movimento, Eduardo, que envolve muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas e pessoas grandes. Porque se é silencioso assim, quer dizer, é grande a visita... A gente chama de um crime invisível. Invisível, né? Tem uma invisibilidade enorme. Eu sempre digo, ele está acontecendo aqui, ao meu lado, ao teu lado, dentro da tua casa, e você não está conseguindo perceber. O combate, assim, a senhora vê como uma prioridade dos governos federal, estadual e municipal, vamos dizer, essa prioridade do tráfico, do combate ao tráfico de pessoas. Como é que tem sido, como é que a senhora vê a autoridade constituída nesse processo? O que é que tem sido feito para reverter um quadro tão grave assim? Existe hoje um esforço enorme, né? Não dá, por exemplo, para a gente comparar. Quando a gente vai para Suriname, por exemplo, você busca, nós já buscamos contato. Nós fizemos isso junto com a S.O. Direitos, que é uma ONG que trabalha, combate esse crime também. Nós fizemos isso junto com o Sedeca e Maús. Nós constatamos uma lacuna enorme, por exemplo, em Suriname. Não existe uma política de atendimento. O governo de Suriname tem compromisso com quem é traficado. A pessoa que é traficada, ela não tem o mínimo de apoio naquela cidade. Ela fica em total situação de abandono. Porque também fica em situação irregular naquele país. Exatamente. Imagine se uma menina, uma menina ou menino que foi traficado foge, ele foge sem nenhum documento. E se a polícia pega, essa pessoa é presa. É presa. É presa, porque ela está irregular. Certo. Né? Então, aí eu volto... Você tem que aprofundar o processo para entender. Isso, eu volto para a pergunta que você me fez. Por exemplo, hoje nós vemos um esforço muito grande. Existe um esforço... Um trabalho. Que é reconhecido. Algumas medidas foram tomadas, né? O governo federal, ele tem feito um esforço muito grande, muito grande. A gente tem que reconhecer. Já é o segundo plano nacional de enfrentamento, né? Existe um esforço para o atendimento dessas denúncias, através do número 100. E é o outro canal, que é aquele canal que a gente chama, outro meio de denúncia, que é o 180, que é o coração azul, né? Que, inclusive, tem ligação com... Tem uma parceria com outros países. Nós temos, aqui no Estado, o segundo plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Nós temos um comitê. Claro que, por mais que tenhamos feito todo o esforço, inclusive a comissão dos principais, foi quem chamou as instituições e disse, olha, aqui nós temos um fórum, né? Nós temos a SEJA, o UDH, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, né? Tem um serviço, então nós precisamos, vamos juntar nossas forças. As forças para poder... A forceria é importante. Exatamente, e foi quando nós criamos, então, um comitê. Mas, Eduardo, hoje, o que fizermos ainda é pequeno. É pouco. É pouco para a grandiosidade dessa organização de crime só. Que prioridade a senhora? É um crime muito complexo. É um crime que já tomou muita perna. Uma proporção enorme. Enorme. Sem nenhum exagero. Sem nenhum exagero. Mas é porque a população não consegue identificar. Nós não conseguimos. Mesmo nós que já estamos com essa prática há algum tempo, né? Às vezes, os próprios profissionais, os próprios servidores, né? Que têm que realmente fazer com que a pessoa que está envolvida cumpra a lei, existe uma certa dificuldade de compreensão, de identificação. Portanto, é necessário mesmo estar muito atento, sabe? E qualquer movimento desse tipo, de propostas enganosas, dessas falsas ONGs, que acho que depois a gente pode falar sobre isso, né? É necessário todo o cuidado. Mas o nosso Estado, o nosso país, ainda precisa muito a fazer. Muito. Principalmente no que diz ao serviço de atendimento, a política de atendimento. Às vítimas. Às vítimas. Porque essas pessoas voltam. Certo. Elas voltam totalmente destruídas. Certo. Com a autoestima lá embaixo. Totalmente a sua dignidade arrebentada. Então, os serviços ainda, existem lacunas que precisam serem curadas. Certo. Né? Então, essa pessoa precisa de atendimento de saúde, essa pessoa precisa de ajuda para que ela consiga resgatar a sua autoestima, ela precisa de apoio para que ela... Essas seriam as prioridades. Se a senhora tivesse que definir prioridades para combater esse crime, deveria ser por aí, através desses elementos que a senhora está colocando em evidência. Se for voltado para quem foi traficada e retorna, assim, ela precisa de todo esse atendimento. Então, a política de atendimento, ela precisa ainda ser qualificada. No nosso país, no nosso estado. Na nossa região. No nosso estado, por exemplo, nós hoje não temos sequer, Eduardo, uma casa de acolhida para essas pessoas. Como é que faz? Que é de extrema necessidade. É, sem dúvida. É de extrema importância que haja uma casa, um abrigo para essas pessoas. Claro. Sabe? Porque a pessoa vem totalmente necessitada de apoio. Porque elas têm receio da denúncia para ter medo. Exatamente. Elas têm receio de como elas serão acolhidas no próprio âmbito familiar. Que, às vezes, a própria família também tem dificuldade. Né? Porque ela foi com uma... Então, tem que ter um apoio. Ela foi com uma proposta. Ela volta pior do que ela foi. Então, é necessário que tenha, sim, uma casa especializada para esse atendimento. A CNBB lançou, né? Agora, nós estamos no período quaresma, lançou justamente essa campanha Fraternidade e Tráfico Humano. Como a senhora vê a importância de se trabalhar um tema como esse, que é, como a senhora disse antes, que é tão grave, tão coisa. Como a CNBB escolheu um tema como esse, como a senhora vê esse elemento? Como trabalhar para que essa campanha da fraternidade tenha frutos e reverta um pouquinho a situação atual do tráfico de pessoas? Ah, nossa, olha, ontem eu fui um dia tão feliz para mim, sabe? Quando o lançamento, quando eu vi na CNBB Nacional, né? O secretário, o dono Leonardo, secretário nacional da CNBB, ao lado do ministro da Justiça, né? Representando o governo federal, né? A pastora, né? E o representante da Ordem dos Advogados. Pensar, Eduardo, que nós fizemos parte de todo esse processo de construção dessa caminhada, dessa luta, sabe? Começando por uma longa reflexão. Eu lembro que em 2009, todos nós tivemos a oportunidade, nós que estamos na ponta, né? Que estamos no contato direto, não só com o conhecimento científico, né? Teórico, pesquisando, procurando saber mais, teoricamente. Mas também estamos na ponta, no contato direto. Conhecendo as várias situações. Fomos construindo e depois nós tivemos a coragem de dizer, não, nós vamos querer uma campanha com essa temática, né? E de repente nós lutarmos com a coleta de assinaturas, né? E a nossa campanha, ela ser aprovada. E depois toda a construção também, de todo o esforço que nós tivemos para construir esse material. Esse material, né? Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, tá certo? Beleza, então. Nós esperamos por você, nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, com a irmã Enriqueta Cavalcante falando sobre o tráfico de pessoas. Eu quero lembrar mais uma vez que o programa, você pode ligar para o nosso programa, ele é ao vivo. Quer dizer, tirar qualquer dúvida aqui com a irmã. Nós estávamos falando, irmã, da campanha da fraternidade. Que ações, né? Dentro do Regional Norte 2 e a CNBB como um todo, mas aqui no nosso regional, vão ser desenvolvidas para atingir um objetivo durante a campanha da fraternidade sobre o tráfico de pessoas? Então, nós temos feito várias ações, né, Eduardo? Eu sempre digo que nós temos vários compromissos. Um dos primeiros compromissos é identificar esse crime. Nós temos que fazer um esforço de pesquisar, estudar para poder identificar. Por isso que a denúncia é importante, não é? A segunda, o segundo compromisso, que é uma ação super importante também, que faz parte da nossa atuação, é denunciar. Certo. Denunciar essa prática criminosa é de fundamental importância. E a campanha está aí, realmente, nos possibilitando essa capacidade de desenvolvermos nosso papel como cristãos. A outra, outro compromisso que nós temos que ter nessa campanha é justamente fazer com que esses planos, né, que existem tanto do governo federal como estadual, eles sejam... Sejam atuados. É, colocados em prática, né? Certo. Que eles saiam do papel. O que é que impera tanto ficar no papel? Olha, eu acho que nada poderia fazer com que esse plano não fosse bem executado. Eu acho que o que falta mesmo é mais compromisso. Compromisso. Para mim é compromisso. A falta de compromisso se torna o grande obstáculo. Sim. Então, eu acho que nós temos tantas ações, né, que a nossa mobilização, o investimento na formação, sabe, formar agentes multiplicadores dessa informação. Quanto mais nos aproximarmos... Procitização é importante, não é? Quanto mais nos aproximarmos, quanto mais debatermos esse tema, mais pessoas, menos pessoas traficadas nós teremos. Nós teremos. E mais capacidade de desarticular essas redes criminosas também nós teremos, né? Porque vai enfraquecendo. A partir do momento que as pessoas ficarem atentas e dizerem, não, eu não vou aceitar. Não vou aceitar. Né? Uma proposta que eu sei que é enganosa, vai enfraquecendo, né? E esse é o nosso papel, formar. Eu acho que hoje, eu digo que nós temos um público que é prioritário, né? Que é a escola. A população da escola é uma população que tem que estar... Isso é trabalhada. Você que está nos acompanhando, assistindo, é importante trabalhar, vocês professores, diretores de escola, trabalhar esse tema... Essa temática. ...particularmente nesse período, né? Exatamente. Para que haja uma conscientização. Eu sempre digo, eu não vejo dúvida nenhuma. Eu atuei muito tempo na sala de aula, né? E eu nunca tive dificuldades, por exemplo, de fazer uma associação na minha matéria. Eu trabalhava genética, eu nunca vi um problema, por exemplo, de falar de um problema social, de uma chaga social na minha aula de genética. Sabe? Assim como o professor de matemática, de geografia, de física, química, sabe? Todos nós podemos, sim, aproximar os nossos alunos dessa temática, né? Uma temática que acontece muito, por exemplo, na área do futebol, para fazer escolinhas de futebol, muitas vezes aliciam futuros jogadores, né? Vêm aqui... Esse é outro problema. Ultimamente nós vimos um caso como esse, né? Eu falava que hoje, assim como tem muitas casas que são tidas, né? Que são denominadas como ONGs, que são, na verdade, para levar nossos adolescentes, que são os travestis, para a transformação do corpo, né? Existem também as falsas escolinhas de futebol. De futebol, né? Então, essas falsas escolinhas de futebol, hoje, é um perigo enorme para as famílias. Então, os pais, os responsáveis, não estão atentos. E os pais não devem ficar iludidos, sabe? Com essa escala que o seu filho vai fazer para se tornar um grande profissional Neymar. Sempre digo Neymar da vida, sabe? Tem que ter muito cuidado, porque hoje uma estratégia também dessa rede criminosa é usar as escolinhas de futebol. As falsas agências de modelo, né? Tem ONGs, por exemplo, Eduardo, do nosso interior, que dizem que são ONGs, na verdade, não são ONGs, que passam como escolas de inglês, sabe? E que dizem para as alunas que depois, se elas se desenvolverem bem, elas vão fazer um outro estágio em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Goiás. Aí é a ponte, né? Isso aí é o trampolim. Quer dizer, cria como um intercâmbio e, na realidade, é um tráfico, né? É um grande problema. Quer dizer, os responsáveis têm que estar atentos. Exatamente. Essa questão da responsabilidade da sociedade civil, como todos os familiares, é importante. Os pais têm que ficarem bem atentos. Quem se aproxima, os estranhos que se aproximam da relação familiar, com quem que esse seu filho, o adolescente, o jovem, a criança, está se relacionando, tem que ficar monitorando, principalmente na rede social também, tem que ter muito cuidado. Tem esse problema também, dentro da rede social. É perigoso, é atento. Eu vejo eu mesma, né? Devido, eu tenho publicado muitas coisas na rede social sobre esse crime, né? Eu vejo, por exemplo, as mensagens irônicas que eu recebo, que eu nem conheço, não sei nem quem é. Entendeu? Então, para perceber que nós somos monitorados, né? Que a adolescente, criança, adolescente, que também está na rede social, que tem acesso, eles também são olhados com esse olhar do desejo, da conquista, né? Então, é preciso ficar atento. Depois da questão do trânsito também, por exemplo, a questão de portos e trapiches aqui, como nós temos muitos rios, talvez precisam ser melhores fiscalizados, porque podem servir como rota para sair do país, né? Esse é um grande problema. Esse é um grande problema. Hoje mesmo, Dom Ascona, o bispo do Marajó, esteve lá na sede da CNBB, ele é o bispo também responsável da comissão justiça e pais, mas ele trazia, nós estamos assim, nós não sabemos mais como fazer para quem proceder com a denúncia da situação lá nos rios. Certo. Esse é um problema sério, seríssimo. Hoje nós temos a realidade dos meninos e as meninas balseiras, que as meninas que circulam pelo rio Tajapuru, na ilha do Marajó, esses meninos que sobem nas balsas para serem explorados sexualmente e que estão desaparecendo, como as famílias dizem, muitos sobem e nunca mais voltam. Não voltam mais. Não voltam mais. É sério? Isso é sério, muito sério. Eduardo, eu acho que a campanha também traz essa alerta, que é essa alerta mesmo de termos uma fiscalização mais severa nas nossas áreas portuárias, nas nossas estradas, postos de gasolina também, é outro meio onde acontece muito a situação de menores que são exploradas sexualmente. Nós temos que ter um olhar sobre todos esses lugares. Eduardo, nós estamos prestes a um mega evento no nosso país que aumenta sensivelmente esse crime. sensivelmente. Precisa estar muito atento, né? Precisa estar muito atento. O nosso Estado não vai seguir a Copa. Parece que o governo federal tem falado muito sobre isso. Está falando muito sobre isso. Tem a rede Um Grito Pela Vida, que está fazendo um esforço enorme com a campanha, joga em favor da vida, onde vai ter todo um trabalho de mobilização, de conscientização, de prevenção, principalmente nos Estados que sediarão a Copa. Nós temos aqui no nosso Estado, nós não vamos ter, mas nós vamos ter muitas saídas, né? E as pessoas precisam saber que não podem assistir o jogo sem precisar explorar o corpo das pessoas. A pobreza também está muito ligada à questão do tráfico depois. As pessoas pensam em mudar, né? Por isso que precisa esse trabalho de conscientização. Eu tenho dito o seguinte, a campanha, ela traz um grande desafio. Não só, como ela tem dois principais objetivos. Dentro do objetivo geral, a gente identifica dois grandes desafios. Para mim é, um é identificar o crime, o outro é o denunciar. Mas junto com isso, não só a questão do tráfico de pessoas, mas nós hoje temos que combater também essa miséria, essa desigualdade social que nós temos. Essa miséria socioeconômica e cultural que leva, amplifica, sim, amplia, quer dizer, amplia essas práticas criminosas. Mas eu gostaria ainda, Eduardo, de lembrar o seguinte, né? Dizer assim que, eu vejo assim que nós, enquanto sociedade civil, nós temos um papel fundamental, fundamental de nos envolvermos. De abraçarmos essa campanha como se fosse abraçar a vida de uma pessoa e colocar nas nossas mãos para cuidarmos. Sabe? Esse é um compromisso de todos nós. Essa é uma campanha que não vai terminar em 40 dias. Essa é uma campanha permanente. Permanente. Essa é uma campanha que vai... Esse momento é para alertar e crescer mais essa conscientização, né? Essa campanha vai exigir de todos nós um empenho contínuo. As escolas vão ter um ano inteiro ações permanentes com seus alunos, através de gincanas, através de debates, de pesquisa, de entrevistas, de seminários. Enfim, existe um leque de ações que a escola pode fazer. As nossas comunidades, a catequese, não pode fugir desse olhar. A catequese tem que fazer o ano inteiro, com todas as etapas, debates que tragam a consciência dos catequizandos, também para essa realidade, né? A pastoral familiar, a pastoral da juventude... As ONGs têm trabalhado, só direitos, têm trabalhado bastante em relação a isso? Todas as ONGs, a só direito, a SEDEC e Maús, são nossos grandes parceiros. Hoje somos as três instituições da sociedade civil que hoje estão lutando dentro desses comitês que têm representação governamental. Mas somos nós que estamos lutando, somos nós que estamos alertando... Na linha de frente para... Inclusive fazendo cobranças, porque esse é o nosso papel enquanto sociedade civil, incidir politicamente, monitorar esses planos que existem, para que eles sejam executados. Tanto a gente está nos acompanhando aqui, não somente no estado do Pará, mas também nos estados vizinhos. Se a senhora tivesse que dar uma recomendação, colocasse em evidência pontos importantes para a sociedade civil como um todo, para o nosso telespectador fazer, que tipo de ação ele deveria fazer, que tipo de ação ele deveria desenvolver para trabalhar no combate desse crime? Eu acho que algumas eu até já falei, eu repito, né? Primeiro, abraçarmos essa campanha como uma filha única, né? Essa campanha é uma filha única que tem que ser abraçada por todos nós com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, com muita entrega, com muita doação. A segunda coisa é investir, investir na formação das pessoas. Todos nós temos o compromisso de sermos agentes multiplicadores dessas informações, né? A terceira coisa é nos envolvermos nas ações que já existem. E em todos os nossos municípios, nós temos ações que estejam voltadas para a defesa da criança e do adolescente, que são o público mais vulnerável a esse crime, né? A quarta coisa é pensar que o tráfico, ele só vai diminuir tanto o tráfico de drogas, como o tráfico de armas, o tráfico de pessoas, que é o tráfico humano. E a exploração sexual de crianças e adolescentes, se nós tivermos a coragem também de sermos denunciadores dessas práticas, né? Então, a denúncia é fundamental. De não nos calarmos. E para isso existem canais de denúncia. Hoje nós temos o número 100, nós temos o número 180, nós temos 181, quando acontece aqui na nossa região. Nós temos o da CNBB, nós temos o da CNBB também, que a gente coloca à disposição, que é o 3246-8666. 3246-8666. Isso. Importante. Então, e existem os outros telefones da polícia, né? Se é tráfico interestadual, tem que acionar logo a polícia civil, quando é internacional, tem que procurar logo a polícia federal. Isso eu acho que é um ponto importante. A pessoa descobre, tem receio, quer fazer assim de uma forma mais... Sigilosa. Sigilosa. Qual o primeiro passo que ela deve dar? Procurar um desses números ou então procura a comissão justiça? Se procurar um desses números, se nos procurar, a gente sempre diz o seguinte, nós somos o tipo que recebemos a denúncia, mas nós vamos até o final. Certo. Nós queremos ver o fim. Então, nós temos o cuidado... Resolver a questão, né? Nós temos muito cuidado com a vida das pessoas, com a exposição, sabe? Nós temos toda essa cautela e eu sempre digo, denuncie e saia de cena que agora tem quem cuide. Certo. Que é natural para fazer o que é do papel do governo. E nós não vamos fazer isso jamais, né? Jamais. Mas denunciar, sim. E esse é o nosso compromisso nessa campanha. Identificar esse crime e denunciar. Irmã, nós chegamos, né? É um assunto que daria tarde inteira, mas o nosso programa chegou no final. Deixa uma palavra final que a senhora quer se dirigir ao telespectador sobre a importância dessa campanha e como todos devemos nos envolver para que surta resultado, né? Para que tenha efeito e a gente rever de uma situação grave como essa, de um crime tão sério como esse, né? Primeiro, eu quero agradecer à TV Nazaré por mais esta oportunidade. É a segunda vez que eu estou vindo aqui esse ano só para falar desse tema. Agradeço imensamente essa oportunidade e dizer para todos os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo nesse momento, de que a vida é muito, eu sempre digo, a vida é muito preciosa para ser violada. Esse é o compromisso que nós temos que assumir como cristãos. Seguir Jesus Cristo é abraçar a sua causa, é abraçar a sua luta, é abraçar a sua defesa. Isso é possível para mim, para você e para todos nós que fazemos parte desse universo que se chama igreja, que se chama povo de Deus, que se chama seguidores de Jesus Cristo. Então, essa é uma campanha que tem que ser abraçada por todos nós, com muito amor, com muito carinho. E eu digo sempre, no contato direto com as pessoas que são traficadas, eu digo sempre que é impossível, né? Diante da dor humana, permanecermos indiferentes e calados diante dessa dor. E que diante dessa dor humana... A capacidade de indignação é importante ter em situações como essa. Muito, muito. A indignação é o que me leva hoje a dizer que eu preciso levar a vida com muita garra, com muita determinação, com muita coragem. E amar as pessoas e defendê-las até as últimas consequências. Irmã, muito obrigado pela sua participação, também pelo teu empenho, pelo trabalho que realiza, certamente, muito que tem aqui na campanha da fraternidade. A senhora ajudou, colaborou, trabalhou. Bola pra frente. E você que nos acompanha, que participou do programa, vamos trabalhar, vamos... Durante esse período da campanha da fraternidade, vamos amadurecer esse assunto e vamos aprofundar, também conscientizar as pessoas que estão ao nosso redor, pra que esse crime tão grave seja modificado, não exista mais, diminua cada vez mais, né? Um grande abraço pra você que nos acompanhou. Num próximo programa, a gente se encontra. Quem ainda não tem o livrinho da campanha da fraternidade, o texto base é esse daqui, ó. Você pode encontrar nas livrarias católicas aqui de Belém ou na cidade que você está, geralmente nas capitais, mas também em algumas cidades do Pará e dos estados vizinhos que acompanham a nossa programação. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Fraternidade e tráfico humano. Eu espero por você no próximo programa. Um grande abraço. Até lá.